Após 12 anos fechado, foi reinaugurado hoje em São Paulo um símbolo da cidade, o obelisco. O monumento é o segundo maior do mundo e foi erguido em homenagem aos heróis da Revolução de 32. Difícil não se emocionar. Meu pai está aqui, gente. Meu pai está aqui. Por isso que eu digo que é uma emoção muito grande. Hoje foi um dia especial para os familiares e amigos dos combatentes e apoiadores da Revolução Constitucionalista de 32. Seu José Carlos é filho de um dos voluntários da Revolução e mantém vivas lembranças de um período histórico para os paulistas. Apesar de não ter participado, eu nasci cinco anos depois, em 1937. Mas, desde criança, eu ouvia em casa as conversas, porque quem participou não esqueceu nunca mais daquilo. O monumento foi inaugurado em 1955. O obelisco está em uma área de 1.932 metros quadrados, uma das várias referências numéricas à Revolução. Ele tem 72 metros de altura, algarismos que somados lembram 9 de julho. As esculturas nas quatro faces do obelisco foram reconstituídas. Entre os relevos estão versos do poeta Guilherme de Almeida. O local estava fechado por má conservação desde 2002. Primeiro contratamos toda a parte de arquitetura para fazer um projeto bem feito. Depois o restauro completo de uma obra tombada, como é aqui o mausoléu dos heróis da Revolução de 32. Será aberto todos os dias, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A reforma durou mais de um ano e custou cerca de 11 milhões de reais. Além do restauro, foram feitas também obras de acessibilidade, como rampas para cadeirantes. A parte de baixo aqui do monumento, onde fica o mausoléu, também foi modernizada. No subsolo ficam os restos mortais dos combatentes e apoiadores da Revolução. Agora são 871 cinerários. Aqui estão os corpos dos jovens Martins, Miragaia, Tráuzio e Camargo. As iniciais de seus nomes deram origem ao MMDC, sigla do Movimento Constitucionalista. E também do jornalista e empresário Casper Líbero, que colocou seu jornal A Gazeta a favor dos revolucionários paulistas. A redação chegou a ser atacada por simpatizantes de Getúlio Vargas. O jornalista foi exilado. No centro do obelisco está a escultura de Paulo Virgínio, um dos mártires da Revolução. A ideia da escultura é de que o herói não está morto, mas apenas descansa, pronto para acordar e lutar pelos paulistas. E agora eles realmente estão da melhor maneira representados. Agora a gente tem um alívio com familiares, eu acredito que eles estão muito contentes. Nós convidamos também todos a visitarem. Por favor, mantenham essa história viva.